E aí pessoal, prazer, meu nome é Marques Pereira, eu sou a Tami, você está no canal Casacos Prédios. Então galera, hoje quando tiver o nosso tour pelo Sudeste, vamos estar conhecendo a empresa Saritur, que faz a linha Belo Horizonte também do nosso tempo. É uma linha pouco conhecida, que é cerca de 150km, vamos estar mostrando um pouco do trajeto dela, como é o ônibus e os valores. Acompanha aí. Então galera, a passagem custou R$ 44,05, as duas é R$ 88,10, é um preço bem elevado, né? Então aí, mas é o que temos pra hoje, né? É convencional, o horário é que sai R$ 8,30 e a plataforma é F2, a linha Belo Horizonte também é do Mato Vento. O portão de embarque sempre é o F2, né? O nosso ônibus ainda não chegou. Então, lá atrás temos um útil. Lá atrás um gotilho, né? A gente tá lá no fundo, tá vendo um Sandra, né? Arcopal G7 Toco, da linha Belo Horizonte para São João del Rey. Lá atrás também tá vindo um pássaro, pássaro verde. Lá atrás também tá vindo um pássaro, pássaro verde. Então galera, vamos aproveitar um pouquinho aqui e mostrar um pouco dos ônibus que vão chegando aqui. Esse é o ônibus da Gardênia, da linha Belo Horizonte para Poço de Caldas. É um G7 Toco, né? É um G7 Toco, né? Então agora tá vindo o pássaro verde mesmo, esse pé Belo Horizonte para Cará, Carangola. E lá no fundo um gotilho, né? Pro destino a São Paulo, né? Chegando de São Paulo. Ou melhor, saindo de São Paulo. Desculpa, gente. Partindo pra São Paulo. Então galera, eu peço que se inscreva, deixe seu like, compartilhe, deixe suas restrições de rotas aí. Como eu disse, por enquanto tá fazendo somente rota na região sudeste. E o sul também, né? Vamos ver aí. Vamos guardar o nosso ônibus chegando aí. Então galera, aqui é o nosso ônibus. E também, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. Então galera, esse é o nosso ônibus. O Marco Pol Viagem 10.50, praticamente uma réplica do G7 Toco. Aqui é uma pintura línea da Saritu. Qual que é o melhor lugar para passar? 27, 28. 28. 29. Então, esse é o nosso fone. Era um canto só na coltura ou não. Um deputivo padrão, né? O espaço daqui é até bom. Tem apoio para os pés aqui. Então, galera, estamos saindo daqui agora. Infelizmente, não deu para gravar a entrevista novamente, porque o fone só adianta com muito barulho aqui no exterior. Mas, é a mesma coisa de sempre, né? E tem uma inovação nessa parte. Vamos fazer uma obra de melhoria aqui na rodoviária. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Então, agora entraremos no trânsito de Itabira, nossa de acesso até lá, né? Itabira eu creio que muitos vão conhecer, né? Devido a vários, causa de jantar, gente, outras coisas. Então, agora entraremos no trânsito de Itabira. Então, agora entraremos no trânsito de Itabira. Então, agora entraremos no trânsito de Itabira. Então, estamos saindo agora de Pão Jesus do Antônio, com destino é Ipoema. Cerca de 11 km. E aí Tchau, tchau. 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 Então essa aqui é a rodoviária. Tchau. 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 Tchau.